Camisa do nosso coxa do Curitiba, 1995. Camisa dos anos 90 da Umbro, com aquela pegada de Umbro dos anos 90. Engraçado que é uma camisa de loja, procurada pelos colecionadores, porque o patrocínio é balduco, e bastante simples, querida e simples. Tom verde e branco, essa lista mais fina nas camisas, ela sempre acaba ficando legal. E essa aqui é no... aqui, esse aqui deve ter uns 3 centímetros de largura, com a faixa branca também grossa, 3 por 1, né gente? Sempre acaba dando um efeito legal. A camisa é toda sublimada, quer dizer, não tem nada aplicado nela, o escudo não é bordado, o Umbro aqui também não é bordado, não é aplicado, não é alto relevo, nem nada. E o balduco em preto, né? O preto é uma cor que combina com todas as outras cores, né? E usada com o parcimônio. Camisa tá meia detonada. Outra coisa que essa camisa tem de anos 90 é a gola, né? Esse botão aqui que prende a camisa, né? Se você usar assim, você fica parecendo um padre. Bom, enfim. Bom, vamos ver. Atrás, vejam vocês. Nos anos 90, a gente já tinha uma boa base aí pra fazer propaganda nas camisas, né? E mesmo assim, esse modelo do Curitiba, ele inovou, porque ele foi feito para que o patrocínio fosse balduco, né? Tanto é que o espaço aqui da propaganda coube a marca balduco justinho, certinho. Se fosse outra marca, se a marca fosse vertical, não caberia aqui. Isso aqui deve ter sido um patrocínio longo, né? Tanto é que as camisas já saíam feitas de fábrica já com balduco. E a curiosidade dessa camisa é que o número 8, ele é pintado, né? Esse aqui, eu não sei se ele foi pintado para vender em loja. Não conheço esse modelo de jogo, mas de todo jeito é muito bem feito, né? Todo, tem o umbro aqui todo sublimado, tem várias camisas, né? Ainda tem, nos anos 90, ainda tinha aquela mistura do poliéster com o algodão, que a gola ainda era de algodão, bonita. A gola ainda era de algodão e a camisa de poliéster. Então, é um modelo já quase anos 2000, mas com essa pegada aí de anos, realmente essa pegada de anos 90 e com um pequeno traço aqui na gola de anos 80. É isso aí, muito obrigado.